Música Grande lançamento do Central Parque Residencial. Estrutura completa para concretizar sonhos com qualidade de vida. Localizado no coração de Mojiguaçu. O encontro com a liberdade na construção do seu espaço. Modernidade e sofisticação. Uma experiência inesquecível. Viva os bons momentos. Áreas planejadas que valorizam o convívio social e o bem-estar em meio ao verde. Itens exclusivos de lazer. Cada momento é uma oportunidade única de fazer o novo. Realize o seu sonho. Venha conhecer o apartamento decorado. Central Parque Residencial. Surpreendentemente ideal para a sua vida. Mojiguaçu. Música 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 Legenda Adriana Zanotto